Então estou voltando aqui com mais um vídeo opinião e ao fundo novamente vocês estão vendo Assassin's Creed Quatro Black Flag, como está divertido esse jogo, está divertido demais, ir atrás de mapa de tesouro, pegar o sino para mergulhar e procurar tesouros submersos, navegar entre as ilhas, as batalhas de navio, que jogo divertido Pena que eu não joguei na época, que deve ter sido massa Bom, recentemente teve uma notícia super triste daquele massacre que aconteceu na Flórida envolvendo um estudante na escola Se eu não me engano, eu não me lembro nem quantos, eu não me lembro quantos Teve um estudante de 19 anos, Nicolas Cruz, que está sendo acusado de 17 homicídios Ele entrou com uma, qual foi a, deixa eu ver se eu encontro aqui, qual foi o armamento A R-15, ele entrou com um fuzil semi-automático R-15 e disparou contra, enfim, colegas, contra crianças, etc Acabou matando 17 pessoas, isso na Flórida E aí o que aconteceu? Aí sempre vem o oportunismo, vem aquelas aproveitando a comoção e começam a fazer discursos politiqueiros E baseados na própria bunda, porque não tem base científica nenhuma, não tem estudo Não são argumentos aparados em estudo ou acompanhamento dentro de um método científico para chegar naquela conclusão E o nosso grande ator de hoje, o grande filósofo da babaquice e da bobagem de hoje É o senhor presidente Donald Trump, dizendo que quer banir os jogos violentos Meu Deus do céu, de novo a história de banimento de jogos violentos como se fosse a grande causa desse tipo de problema Quer banir os jogos violentos dos Estados Unidos, mas ele não parou por aí Ele foi atrás de Hollywood dizendo que tem que pegar pesado porque os jogos são a superfície E os filmes são o âmago central, porque os filmes são violentos demais Palavras dele, nós censuramos filmes com cenas de nudez, sexo, drogas, etc Mas a violência a gente libera para as crianças e isso está afetando a mente de todos Bater palmas bem devagarinho para você, senhor presidente falastrão Porque realmente parabéns, mereceu Mereceu por essa genialidade dita Deixa eu dizer uma coisinha Eu estou exposto a filmes violentos desde criança E conheço várias pessoas que estão expostas a filmes violentos desde sempre E que jogam jogos violentos desde sempre E nem por isso ninguém aqui pegou uma faca, uma arma e saiu dando tiro em ninguém Porque não existe uma relação causal direta Claro que quando você é exposto a ambientes violentos, a imagens violentas, etc, etc Essas coisas dão um efeito colateral no seu cérebro Óbvio, isso daí é inegável Mas fazer uma relação direta de causa e consequência ao atirador, isso é um absurdo Isso é um verdadeiro absurdo Em primeiro lugar, qual é o livro mais violento já feito na história da humanidade? Qual é o livro que mais descreve cenas de tortura e violência? Desculpe se você vai ficar ofendido, mas este livro é a Bíblia E agora nós vamos falar o que? Que a Bíblia é a causa dos malucos que existem por aí? Tem gente que lê a Bíblia e não fica doido Tem gente que lê a Bíblia e não sai querendo arrancar dinheiro de pessoas, entre aspas, inocentes Pessoas incultas Líderes religiosos que lêem a Bíblia e não são patífes Eles realmente sentem o desejo de pregar o Evangelho Como existem pessoas de caráter diferente, duvidoso, que pegam este conhecimento ou a falta dele E usam para usurpar outras pessoas Na década de 90, se eu não estou enganado, ou 80, não foi 90 A atriz Regina Duarte, que era uma das tops do entretenimento brasileiro Ela fez um papel, ela interpretou um papel da... Se eu não me engano, a novela era Rainha da Sucata Acho que era Rainha da Sucata E ela era uma mulher muito pobre que ascendeu socialmente E começou a conviver com pessoas da classe mais alta E ela passou um perrengue, a personagem passou um perrengue na novela Um perrengue violento Ela era apaixonada pelo Edu Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo lembrar o nome de tudo isso E a atriz teve que se internar para tratar estresse Porque a personagem requeria dela E ela é extremamente habilidosa, talentosa, profissional e dedicada Então a personagem, o trabalho, teve uma exigência dramática Uma carga dramática muito forte E ela acabou ficando num estresse absurdo Não me lembro se ela chegou a ficar deprimida Mas ela ficou num estresse absurdo E ela foi para uma clínica para, enfim, qualidade de vida dela Para poder, né, tratar um pouco isso E existem vários atores de Hollywood que passaram pela mesma coisa E em vários outros lugares Aí, de repente, então, a culpa é do que? É da novela? A culpa é da dedicação dela A culpa é do perfeccionismo dela É do talento dela E eu duvido que ela se arrependa disso Então, antes da gente culpar os videogames A gente deveria pensar Quão fácil é o acesso das pessoas a armas nos Estados Unidos? Porque até onde eu sei Com 18 anos você pode comprar uma arma, né Ele veio, inclusive, à tona O presidente Trump Dizer que ele quer subir Ele quer subir o nível mínimo de idade para 21 anos Talvez para evitar esse tipo de massacre em escola Já que com 18 anos as pessoas ainda vão à escola, né Não olhem a faculdade e tal Mas 21 também não é mudar muita coisa É um pequeno paliativo Mas ele não vai mexer com a indústria bélica americana Porque ele sabe que ele depende do dinheiro dessa indústria, né O que ele não sabe e está mal informado É que o dinheiro dos jogos também é muito grande Então é melhor o senhor Trump se informar um pouquinho mais Mas o simples fato de você assistir a um filme violento Ou ouvir uma música que fala de violência Ou ler um livro que fala de um tema violento Ou mesmo jogar algo violento Não necessariamente vai te fazer querer Sabe, vai cultivar um desejo em você de matar outros Isso é um absurdo Isso é uma bobagem do tamanho da cabeça De quem está falando uma porcaria dessa Como eu mesmo disse, eu estou exposto a esse tipo de coisa Nunca nem briguei na escola de dar soco Isso daí tem a ver mais com educação Com a personalidade da pessoa, etc, etc Agora, se nós estamos vivendo uma era Onde as pessoas são absurdamente sugestionáveis E qualquer coisa que elas veem e ouvem Elas querem fazer igual Então o problema é muito maior do que apenas os videogames e os filmes O problema vai no âmago da educação que ela tem em casa Na verdade, a falta da educação Porque ela não está recebendo educação em casa Não está recebendo os valores que ela deveria receber em casa A escola e o acesso à educação e cultura Está uma porcaria Porque se todo mundo virou fantochinho assim A ponto de ser manipulado dessa forma O negócio está feio E o problema não são os jogos O problema é muito maior Eu acho que a primeira pessoa Os primeiros responsáveis que podemos apontar o dedo em casos assim São os próprios políticos Os primeiros que a gente tem que apontar o dedo Mas não pode eximir de culpa a criação Se o menino já tinha problema E ele recebeu uma criação boa dos pais E mesmo assim por ter problema ele acabou fazendo isso Então quem é que não identificou que ele tinha um problema E não indicou ele para um tratamento antes As coisas não são por aí não Teve uma época aqui no estado do Espírito Santo Que o prefeito evangélico aqui, o governador Não me lembro o que era na época Ele quis prebi venda de RPG Porque estava rolando uma história que RPG era livre do demônio É que putaria, que palhaçada é essa Joguei RPG minha vida inteira Nunca quis fazer culta demônio Nem quis matar ninguém em cemitério Acho que vocês nem vão lembrar A galera mais velha talvez até lembre disso Teve um pessoal em Minas Um pessoal idiota Que levou o RPG ao extremo E foram jogar uma partida no cemitério E acabaram matando um dos colegas lá E aí começou essa euforia Essa baterna de querer proibir venda de RPG Estupidez do caramba isso aí O que tem na cabeça das pessoas quando elas dizem isso? Às vezes existe uma agenda oculta Às vezes existe a ignorância mesmo A estupidez No caso do Trump eu não sei qual é a motivação principal Aqui no Brasil teve uma época que a emissora Record Estava batendo muito em cima de jogos violentos Dizendo inclusive o Assassin's Creed foi um dos usados como exemplo E é isso aí Vamos nós de novo culpar os jogos Pelas maluquices que uns seres humanos perturbados fazem por aí O Chico Anísio quando era vivo E fazia Qual era o nome do programa dele? Eu não vou lembrar agora Mas aí tratei também Era nos 80 Ele tinha um personagem de humor chamado Acho que era Tim Tones Era um pastor chamado Tim Tones Que vivia pedindo o dinheiro dos fiéis Era um maluco Um mau caráter do caramba Esse personagem era baseado num pastor que existiu nos Estados Unidos Chamado Jim Jones O nome do cara era James Warren Jones E ele fundou um culto, uma religião Chamada o Templo dos Povos Na verdade, perdão, não foi na década de 80 Foi no final da década de 70 E na interpretação dele da Bíblia Na interpretação dele das coisas sagradas Na seita dele, na religião dele Ele convenceu que as pessoas se suicidassem Foi um suicídio em massa Quando chegaram no local Encontraram famílias mortas Foram 918 membros do culto dele Quase 300 crianças Todos ingeriram veneno E ele dizia que era a forma de vocês Que o mundo estava condenado Se eu não estou enganado, o mundo estava condenado E se as pessoas fizessem isso Elas iam encontrar Deus E aí ele, obviamente, entrou na mente dos pais Os pais davam veneno aos filhos Depois tomavam veneno Chegaram lá E eram aquele mar de corpos espalhados Enfim E em nenhum momento ninguém questionou A possibilidade de proibir a venda da Bíblia Porque todo mundo sabe que o cara era um maluco O cara era um estúpido Então quando você começa a culpar Você está usando uma análise inversa das coisas Você não está sendo inteligente E outra, qual é a base científica por trás dessa afirmação? Sabe? Não é por aí É a mesma coisa que alguém falar assim Que se as pessoas começarem a usar avião Elas vão querer começar a voar Porque elas vão ver Como é que é por cima das nuvens Como é que é a sensação A porra, vai que todo mundo quer ir pular de prédio Porra Enfim Tem que lidar com essas maluquices Dessas bobagens que Líderes Líder religioso Líder de entretenimento Pessoas influentes Líder político E por aí vai É 50 perguntas que quando você lê pode liberar sua mente Só que você tem que refletir sobre essas perguntas Você não pode simplesmente ler e dar a resposta automática Isso não é refletir, isso não é pensar Você tem que dar um tempinho Pega a pergunta e fica só pensando na pergunta Fica pensando nela Fica tentando enxergar essa pergunta de várias formas E elas podem liberar a tua mente Então eu vou começar sempre no final dos vídeos Sempre que eu lembrar Eu vou deixar uma dessas perguntas Pra vocês refletirem Eu tô gostando demais de ler essas perguntas E a primeira pergunta que eu vou deixar hoje É o seguinte Se sabemos que a vida é finita E curta Por que acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos E por que gostamos de tantas coisas que não fazemos E por fim um pequeno pensamento Mas o destino não é o único culpado Nós desperdiçamos Nossas oportunidades Nós estrangulamos Nossos próprios corações Uma pena, uma pena Teve aquele massacre na Flórida Uns dias atrás Garoto de 19 anos Com uma semiautomática R-15 Foi na escola Matou 17 colegas E aí o presidente O magnífico presidente dos Estados Unidos Deu aquela declaração incrível Dizendo que nós precisamos cuidar Do que aquilo que é exposto às nossas crianças Porque os jogos estão extremamente violentos Mas isso é só a ponta do iceberg Se nós formos mais fundo Vamos ver que os filmes também são muito violentos Daí ele até propôs Pelo que eu pude entender Que a censura fosse refeita Fosse reformulada Porque a nudez Sexo e drogas Já é para maiores de 18 no cinema Mas a violência é Qualquer criança pode ir E tal, etc E ele quer mudar isso Eu não entendi muito bem Se ele vai querer regular os filmes Ou só a censura E até que ponto ele vai querer também Levar essa regulamentação Ou censura aos jogos Lembrando que hoje A indústria do entretenimento Que mais fator é dos jogos Mais até do que o do cinema A gente estava comentando Umas horas atrás Sobre aquele episódio Que teve no Brasil Do Marcelo Rezende Naquele programa policial Da RedeTV Quando ele ainda era vivo Que ele ficou segurando Um jogo lá do Assassin's Creed E fazendo um monte de críticas Dizendo que o responsável era o jogo Você lembrou dessa história E estava falando um pouquinho disso Você que lembra melhor Desse episódio Fala Como é que foi Esse negócio do Marcelo Rezende Com o jogo Assassin's Creed Brotherhood Basicamente ele Ele fez algumas críticas Que ele não tinha Nenhum embasamento Você via pelo jeito Que ele falava no jogo Que ele não sabia O que estava falando Infelizmente eu acho Que alguém deu um papel Na mão dele E foi falando Falando que O jogo do Assassin's Creed Você fica matando as pessoas E o jeito que ele fala Ó, violência gratuita Sendo que Assassin's Creed Não tem isso Você matar um civil Você vai dar Desincronização Você vai Dar game over no jogo Então basicamente Se você mata Pessoas inocentes no jogo Você está numa simulada Simulação A história Para quem não conhece Se tiver alguém assistindo Que não conhece Assassin's Creed É um A premissa é Você entra num programa De simulação Viaja no tempo Num local E você entra no papel De um assassino Certo? Isso E se você matar inocentes Há uma desincronização Na tua simulação E você acaba sendo tirado É como se fosse assim Game over Você perdeu Porque você matou inocentes É tipo assim A pessoa naquela época Não fez isso Então você está Desincronizando Esse fato não aconteceu Ah entendi Ele te pune Por você Por você fazer coisas Que não estão programadas Ali Por você matar inocentes Por exemplo Isso Exatamente E passou uns oito meses E o mesmo Marcelo Rezende Foi lá na EA E fez uma propaganda Para eles Do Battlefield Hardline Que é muito mais Se você for pegar Por violência Um jogo que é Basicamente só atirar É mais violento Do que o Assassin's Creed Principalmente Que o multiplayer Só faz isso É porque Mais preocupado Com as criancinhas A TV está preocupada Com o dinheiro Então pagou bem Eles Mas vamos lá Esses argumentos Eles são baseados Em nada Baseados na bunda De quem fala É baseado No negócio Eu acho que é o seguinte A TV Hoje Ela já não é mais Tão forte Ela sabe quais são Os inimigos Com certeza Os jogos É parte Jogos Netflix E toda vez Que você puder culpar Youtube Eles vão lá E vão tentar Se você pegar Uns anos atrás Sim Quando falava de videogame Na Record Essas coisas Estava sempre falando mal Eu lembro de uma vez Que eles estavam Pegando Acho que era Combat Arms Foi numa lanhalzinha E o cara falou assim O molequinho falou assim Ah porque Aqui se você mata Você morre E tampou a cara dele E colocou aquela voz Sabe Parecia um moleque De tráfico Parecia um moleque De tráfico Cara É caraca Para Patético E aí pega lá Uma psicóloga Boca da cabeça E começa a falar Não Isso aí É violento As pessoas Têm que tomar cuidado Porque isso gera violência Você sabe a história Que eles sempre Enquanto É É Para Paga uma psicóloga Que não tem um nome Azelar E ela pega e fala O que ela quiser O fato é que Não existe um estudo Aprofundado Que faça uma ligação direta Entre violência de filme Ou violência de livro De jogo Gerando o comportamento De alguém Existe claro Uma certa influência No nosso cérebro Porque as vezes Quando a gente ouve Uma música triste A gente fica triste Naquele momento Mas isso não significa Que porque a gente ouve Música triste A gente vai entrar em depressão Vai ter que procurar tratamento Então vamos proibir Músicas tristes É a mesma coisa Se o moleque Se realmente existe Uma ligação direta Que o moleque Jogou seja lá o que for E falou Vou comprar um AR-15 E vou matar todo mundo O moleque tinha Muito mais transtornos Muito mais problemas Os problemas dele É muito maiores Do que o videogame Que ele estava Tendo acesso Isso poderia muito bem Acontecer se ele estivesse Lando um livro Ou vendo um seriado Violento Enfim Ou mesmo Se a família dele Fosse a família violenta Isso daí não é bem assim É ligação Você joga jogo violento Desde quando? Nossa cara Deixa eu ver Jogo violento Jogo de... Jogo que tenha morte Assassinato Tiro Sei lá Uns 17 anos Jogo muito tempo Uns 15 anos Pelo menos Eu devo estar Jogando um jogo Muito violento Já tem uns 15 anos Que você joga Ah já Alguma vez Você teve vontade De pegar a faca E cortar o pescoço De sua mãe fora? Deixa eu pensar aqui Não, não Vamos pensar Porque não aconteceu É eu cara É engraçado Eu nunca tive vontade De pular de um prédio Porque eu era fã Do super homem no cinema Sabe? Porque eu sei Que se eu pular do prédio Eu vou bater com a cabeça Lá embaixo Eu vou morrer Então... Não entendo Sabe o que parece? Parece que as pessoas Que sempre falam essas besteiras São as pessoas Que não jogam videogame Elas não tem conhecimento Nenhum do que tá falando Aí ela inventa Essas coisas Da cabeça deles Eu não sei o que acontece A gente sabe que a agenda oculta Por trás disso é A TV tá perdendo audiência Frequentemente Constantemente Cada ano que passa Pra internet E pra jogos online Etc, etc Ninguém tá mais interessado Em ficar vendo novela E ouvindo as baboseiras Que eles ficam falando Até porque a opinião na internet É muito mais variada Você pode encontrar Um canal de alguém Um blog de alguém Que fala a tua língua E pensa mais ou menos Como você Ou mesmo que pense diferente Que traga uma visão Muito mais interessante Pra você Do que esses programas Que são todos feitos No padrão Padrão Aquele padrão Ele tem que seguir aquilo Que é o pensamento dos donos Tirando que você Ali é obrigado A ver o conteúdo deles Exatamente E você não participa No jogo você participa A interatividade com a TV Aumentou por causa da internet Eles vão bater em jogo Quando acontece isso E agora o Trump Vem com essa Bobagem gigante Que ele tá falando aí Que pra mim Não vai dar em nada Isso aí Ele vai queimar Uma lenha ali Populista E não vai dar em nada Eu acho que é aquele negócio De aconteceu isso Vamos culpar alguém Vamos culpar isso Mas no final das contas Daqui três meses Ninguém mais vai falar Sobre videogame Violência Naquele caso Não vai pra frente Esse tipo de coisa Que não tem Basicamente em nada Eu acho que você falou Um ponto certo aí O negócio é Vamos encontrar o culpado Geralmente é isso Ninguém nunca quer ver Qual é a responsabilidade Geral Como é que a sociedade Tá Quais são os valores Que nós temos Vamos encontrar o culpado E vamos bater em cima Desculpado Olha a vida do moleque Viu o que aconteceu Poxa ele era uma pessoa Equilibrada A vida dele era normal Ele não tinha nenhum problema Aí ele começou a jogar E o jogo começou a fazer ele Virar maluco da cabeça Ok Vamos dar uma olhada Que o jogo seja ruim Seja ruim Mas se não for esse o caso Não é legal fazer Sair essas acusações Sem sentido O interessante foi que Depois desse caso Do Marcelo Rezende Que você citou Eu tava até procurando aqui E eu encontrei Uns muito interessantes aqui Todas montagens Como se fosse Uma matéria Da cidade alerta Aí tem aqui Uma foto De uma construção civil Com um monte Daqueles Aquelas tubulações De pedra Que passa Como se fosse esgoto Aquelas manilhas Aí tá escrito assim Garoto morre Ao entrar em tubulação Mãe diz que filho Passou o dia em todo Jogando Super Mario Nossa Outra aqui Outra aqui Tem uma imagem De um carro Todo destroçado Como se tivesse Sofrido Sei lá Uma batida Mesmo no trânsito Criança Passa 9 horas Jogando Street Fighter Sai pra rua E destrói carro Tem um É Tem uma outra aqui Que tem uma imagem De uma rinha De galo Que é ilegal Tá aqui Jovem promove Rinha de animais Em seu quintal Policiais encontraram O jogo Pokémon Em seu quarto Pois é Essa aqui Eu achei engraçada Ah esse daqui Já é o G1 Garoto de 13 anos Invade supermercado E corta todas as frutas Do estabelecimento Segundo a polícia militar Garoto cometeu Tal delito Pois foi influenciado Pelo jogo Fruto Ninja Quer dizer É patético Né cara É Sabe o que é pior É que É um caso Extremamente isolado Olha quantas pessoas Cometem crimes Ou fazem Algum tipo de atentado Você pegar um caso isolado De uma pessoa Que fez algo Jogar videogame Dentro de Sei lá 30, 40, 50 milhões De pessoas Que jogam diariamente É muito pouco Para você vir E ocupar um videogame Agora se acontecesse Toda semana O cara jogou ali Matando isso aqui O cara jogou isso Matou Aí talvez Talvez eu acho Eles teriam que Realmente Dar uma olhada É Teve um cara Que foi ver Clube da Luta E levantou A metralhadora E metralhou Todo mundo Na sessão De Clube da Luta E todo mundo Começou a dizer Que a culpa Podia ser Do Clube da Luta É uma Ligação direta Os traficantes Por que eles se tornam Traficantes Eles são influenciados Pelo nosso país Que não tem nada Melhor para fazer E ele vê Traficante E a gente vai fazer o que Conta a isso Pois é Ninguém fez uma associação Ainda Por que as pessoas Viram traficantes Deve ser por causa Dos filmes dos anos 80 De que tinha muito tráfico Ah sim Provavelmente É Muito tira Tinha os tiras Os tiras Sei lá cara Eu só sei que isso aí É uma coisa muito Sem sentido Parece realmente Que só estava procurando Alguém para ocupar Já foi Agora o engraçado É o seguinte Já foi sim Feito um estudo sério Em cima de jogos violentos E a conclusão final Foi a seguinte Eles pegaram dois grupos Foi Foi Um estudo mesmo Feito de forma Responsável Seguindo Todos os parâmetros Científicos Que devem Ser seguidos Separaram dois grupos Colocaram os dois grupos Para fazer experiências Diferentes De hobby Lazer O grupo Que eles colocaram Para jogar GTA E jogos Que tinham tiro Que você podia matar as pessoas No final Estava mais Estava mais calmo Do que o outro grupo Que foi fazer uma outra atividade Ou seja Foi se comprovado ali Que na verdade Jogos violentos Servem para desestressar você Está afim de matar alguém E você entra no jogo e mata Ao invés de fazer isso Na vida real Mas isso aí Vai muito mais coisa A mesma coisa Se você entra para uma luta Você vai ali Você luta E toda aquela energia Você perde ali na luta Você ouve uma música triste Aquela música triste Ela meio que te Acalma É como se fosse uma pessoa Esqueci a palavra Te aconselhando Te acalmando Te ouvindo É Você fica melhor Depois de ouvir a música Eu me lembro Diversos momentos da minha vida Que eu não estava bem E eu pegava E a tua mãe me mandou Um whatsapp aqui Aí eu me lembro Que eu pegava E eu ouvia a música E ela me deixava mais triste Eu chorava E quando acabava Eu já tinha melhorado Sim Então nunca teve Efeito negativo Em mim Agora falando sobre Jogos online Você vai encontrar Pessoas um pouco mais Violentas jogando online Sim Sim Com certeza Mas aí não é a culpa Do jogo Não De jeito nenhum Assim O cara está muito tempo ali Ele está querendo alcançar Um ranking muito alto Vencer muito E é uma situação estressante Porque você está ali Umas 14 horas 12 horas Jogando a mesma coisa E isso aí Eu já não sei o que fazer Enquanto a isso É Eu por exemplo Eu já joguei Assassin's Creed Perdi Várias partidas Ganhei outras E nenhuma vez Eu xinguei ninguém Com um ataque racista Ou De algum cunho Pejorativo Porque eu fiquei puto Que eu perdi o jogo Nem quando era Nem quando era Pessoas do meu próprio time Eu nunca Nunca cheguei a ser violento De fato Com alguém E já Já tive experiência De jogar com pessoas Que foram Então eu acho que não é o jogo Alô Está me ouvindo não? Estou É que você falou que Perdeu um Assassin's Creed Eu falei Assassin's Creed Alô Desculpa Falei Assassin's Creed Eu falei errado Eu quis dizer Rocket League Aham E teve pessoas Tem pessoas que entram lá E são tóxicas Então E não é o jogo que faz Porque eu estou lá Eu não sou tóxico Eu respeito Quem está jogando comigo Quem está jogando contra mim E já vi desrespeito Assim Merecia ser reportado mesmo É Acho que eu Um jogo mais legal E mais tóxico Que eu já vi Para mim É o Rainbow Six Porque o cara ali Mais do que LOL Mais do que LOL Que LOL Que o cara faz Pode te xingar ali Um texto Você pode mutar ele No Rainbow Six É assim O cara vai lá Liga o microfone E você Ou você faz merda Ou você Por exemplo Aconteceu comigo Eu fechei um lugar Que o segundo cara Não podia Ok É um jogo casual Não é um jogo sério Não é ranqueado Sabe Eu não sou jogador É Que joga para valer Joga para me divertir O Rainbow Six Aí o cara pegou Sabe o que ele fez? Ele pegou Me matou Falou Cara você não pode fazer isso Então peraí Ok Você pode me matar E me ofender Mas se eu fechei Aquela porta ali Eu mereço morrer Sabe Como assim Sabe É muito idiota Ou outros casos Um outro caso Foi o seguinte Eu sinalizei Onde tinha o inimigo Dei um pouco de dano Com o carrinho Do personagem lá Do inimigo O inimigo caiu no chão O outro cara Atirou junto comigo Ele atirou mais dano Que eu Mas eu sinalizei E ajudei Aí ele caiu no chão Eu matei com o carrinho O cara simplesmente Foi lá e me matou Porque eu roubei A kill dele Sabe E tirando O cara do teu time Isso E tirando que eles xingam também E ficam É foda É um jogo extremamente legal Eu recomendo tudo Para jogar Mas infelizmente Tem hora que você pega Pessoas que são chatas Tipo que fala E me dá essa classe Só que A Ubisoft Ela faz algumas medidas Para isso Não ficar com a cena Que é o seguinte Se o cara te mata uma vez No próximo turno Se ele te matar Ele é automaticamente Picado da partida Você pode ir lá E devolver aquilo O problema é que Junta ele e mais dois amigos Um mata no round O outro mata no segundo round Vira aquela coisa Cada um mata uma vez Ninguém expulsa Essas coisas que são chatas O pessoal tem que parar De ficar dando tanto rage Infelizmente tem muito rage Na internet Eu não sei se O pessoal normalmente Se junta com um amigo E acha que tudo é engraçado Vamos frustrar o dia Daquela pessoa que está jogando Porque é engraçado É o negócio Você vai avaliar o que É o jogo que está fazendo isso Não é né cara São as pessoas São as pessoas E eu vou te falar outra coisa As pessoas que fazem isso São idiota fora do jogo Exatamente Quem faz isso É idiota fora do jogo É idiota em todo lugar Se não fosse o jogo Essa pessoa ia ser idiota Em algum outro lugar Qualquer outro lugar Então provavelmente O cara que chegou com a R Ah Outra coisa Não foi o jogo Que deu a R-15 pra ele Foram as leis dos Estados Unidos Que permitiram Que ele tivesse acesso A uma semi-atomática Um fuzil E isso ninguém questiona Ele veio O presidente Trump Veio com uma conversa De que está pensando Em tirar a idade mínimo Pra comprar arma de 18 Subir pra 21 Mas não vai resolver muita coisa Sei lá Eu acho que se você tem A tua arma ali na sua casa Você tem que guardar o direito Tu guarda uma criança Exatamente Ficar pegando Não é uma coisa Muito legal E como um atirador Tinha 19 anos Talvez até a arma Fosse dele E como é que alguém Vende a arma Pra um garoto de 19 anos Que visivelmente Não tem condição De ter arma né A gente está vendo agora Ele era instável É aí que está E que teste que ele passou Exatamente Deve ter tido um teste Um teste muito fraco Exatamente A gente pode pegar O nosso teste de direção mesmo Eu acho horrível Você passa em exame de motorista E você não sabe dirigir Eu lembro que eu passei No exame de moto E eu não sabia trocar marcha Eu saí na rua E eu não sabia Que eu achava assim Se você apertava pra baixo Eu voltava pra primeira Não voltava uma menos Ninguém me falou Ninguém me instruiu Isso cara Que coisa ridícula Demorei uns 3 Uns 2 meses Pra entender isso Que idiota Você vê como falho É o negócio É e lá É até menor né Lá que 16 anos Você já pode começar Você tem uma carteira provisória Aqui pelo menos Ainda segura até 18 Mas é mais fácil Você culpar o jogo E falar que o problema É o jogo Do que virar e falar Vamos rever nossas leis Vamos rever a forma O que está acontecendo Na nossa sociedade americana Que isso daí Eles não vão fazer Então mas já faz o que Uns 30 anos Que começaram a acusar jogo Filme deve ter sido Até mais antes Eles acusam sempre Mas sei lá Já faz 50 anos Que vocês acusam Essas coisas A mídia Até hoje vocês acusam E não chegam a nenhum lugar Sabe Não faz sentido Acusar então 50 anos disso Sabe Quantos casos aconteceu Aconteceu milhares Centenas Dezenas Quantos Porque uma porcentagem Vai acontecer de tudo De tudo Se você quiser pegar Ah aconteceu Uma coisa Ali isolada Tipo um cara Com uma Ferrari Sei lá Entrou numa farmácia As Ferraris São perigosas São carros Muito velozes Acho que Devia parrar Todas as Ferraris Porque aquela Ferrari Fez merda Não faz sentido mesmo Ela vai agora Culpar a Ferrari Mas a Ferrari Ninguém vai culpar Bom Obrigado Edson Valeu pela presença Nesse micro podcast Conversa Esse bate-papo Sobre Essa mania De demonização Dos videogames E dos livros E dos jogos E dos filmes Enfim E a gente volta na próxima Com mais algum assunto interessante Para conversar aqui Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo E a gente volta na próxima I couldn't handle that I'll be careful I promise I want to I want to